Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead, eu sou Joselito, e eu sou Iva, um vídeo rapidinho para trazer uma atualização sobre os nossos rabanetes, quero mandar um alô especial para Josi Márcio, pediu para a gente trazer, mostrar como foi a germinação. Nós estamos um pouco atrasados porque não tivemos tempo realmente de mostrar quando germinou, porque ele germinou em três dias, em três dias. Então olha só como está hoje aqui, nós já estamos aqui com mais ou menos, mais ou menos 30 dias, eu vou mostrar o outro ali para vocês, mostrar a diferença. Esse rabanete, essa variedade, ele demora mais, ele é de 60 dias até a colheita. Então é, mas como é uma variedade mais doce, a gente preferiu plantar esse aqui, para experimentar. Mas agora eu quero mostrar para vocês o outro que eu plantei direto no chão, no canteirinho ali. Então vamos lá. Pessoal olha só, esse aqui é o mesmo, eu plantei no mesmo dia, olha só, foi plantado no mesmo dia, mas olha a diferença. Realmente não sei se o cachotinho ele está retendo muita água, o que pode estar acontecendo, mas não tem nem... Olha só aqui, não tinha visto ainda, ele já está aqui, já tem uma formação aqui. Que legal, aqui também nós temos esse, vai dar para mostrar esse KEL, desenvolveu bem, A gente já fez algumas saladas, não? Já fizemos algumas saladas desse KEL, uma delícia. E também temos aqui nesse canteirinho, esse chama Brussels sprouts, couve de bruxela, olha que nome legal, de bruxela. E essa aqui é a couve normal, de manteiga. muito, está desenvolvendo bem. Tem um coelhinho ajudando a gente a comer. Tem sempre alguém querendo aproveitar e comer alguma coisa. Tem um coelhinho aí que vem, mas é isso aqui que a gente queria mostrar então, para você o desenvolvimento do nosso rabanete. Espero que mais em mais 20 dias, mais ou menos, 30 dias, a gente vai ter rabanete aqui. Espero ter uma coelheta boa, nesse aqui pelo menos. Então a gente vai mostrar para vocês. Então muito obrigado por nos acompanhar aqui na Batisteia Homestead. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Dê o seu joinha aí, o seu like aí para a gente. Compartilhe os vídeos. Muito obrigado. E o trem está passando, não pode perder o trem. Eu sou o Joselito. E eu sou a Iva. E até a próxima. E aí 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 E aí